Música Neto, pessoal, compareceu a Festa das Nações e mandou foto pra gente, mandar abraço aqui pra família. Estamos ligadinhos, Camila, Ana Clara, Paulo e Murilo, eles foram lá na Festa das Nações. Aê, que legal. Tiraram foto, olha aqui com a rainha, né, passeando na festa e olha só a janta. Olha o costelão. Foi uma beleza, hein? Nós estivemos lá também, viu? Tivemos em qual barraca mesmo, dona Maria? Ah, tivemos em várias, né, no Café das Nações, na Portuguesa, na Alemanha, na Espanha, na Árabe, países árabes. E olha, a Camila, ela gosta de fazer vontade aqui pra gente, né? Ela disse que a janta hoje é o croquete, ó. Oi, que delícia! Esse é o prato brasileiro. E perguntou se a gente tá servido, né? Eu quero. Eu também quero. Eu vou fazer aqui no meu amigo, fazia na hora do intervalo. A gente fazia com lanche, né, fazia assim com lanchinho, ó. Você quer? Ele falava assim pra gente, você não quer mais? Você não quer mais? Pode dar o prato inteiro pra nós. Olha que legal. Vou pegar um aqui. Que linda ela, hein? Qual que é o nome dela? Ela é a Ana Clara. Ana Clara, um beijo pra Ana Clara. Legal. O pessoal compartilhando com a gente aqui, a gente fica muito feliz. Festas das Nações, graças a Deus. Foi 18 mil pessoas, não, 22 mil pessoas no sábado. Só no sábado. Só no sábado. Colaborando diretamente com as entidades. Tava lindo, o clima tava maravilhoso. Maravilhoso. O juiz teve a atitude de proibir menor de 16, se eu não me engano, sem acompanhante. Perfeito. Bata o palma em pé. Bata o palma em pé pro juiz. Baixou a portaria. Menor, sem acompanhante. Melhor de 16, se eu não me engano. Parabéns ao juiz. Tá certinho, tá certinho. 16 anos não é pra estar na rua. No meu ver, tem que estar acompanhado com o adulto. Entendeu? Tem que estar... O Bruno foi lá, né, Bruno? O Bruno foi também. Foi todo mundo aqui, né, assessora também? Comer o quê? Nugget. Não é nugget, é croquete aquilo lá. Eu acho que era nugget. Salsichão. Salsichão. Maria comeu uns 15 de salsichão.